Alerta da espiritualidade de alguém que quer te fazer mal. Vamos ver qual é o alerta que a espiritualidade traz pra você hoje? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal verde. Qual é o alerta que a espiritualidade traz pra você sobre alguém que quer te fazer o mal? Bom, é alguém que quer te fazer o mal e quer prejudicar a sua área amorosa. Pode ser alguém que você já teve relação ou alguém que você não quis ter uma relação. Se a pessoa quer te prejudicar de alguma maneira. Opção 2 é o cristal verde. Alerta da espiritualidade de alguém que quer te fazer mal. É uma pessoa que gosta de você que provavelmente está fazendo alguma coisa oculta. Uma amarração, uma unificação. Se a pessoa está fazendo alguma coisa manipulando energias pra tentar te prender, tá? Pode ser orações, simpatia, alguém quer te prender. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.